21 anos de idade, 18 cria e continua aqui firme e forte. Já só tem dois peitos, já perdeu dois. Parece que aquele outro também tá pequenininho, será que perdeu também, meu Deus? Mas tá aqui todo ano, todo ano derruba um menino no chão. E agora outra feia, hein? Que trem mais perfeito, meu Deus. Obrigado, Jesus! Minha filha do céu! É a desmamó chubadinha que era a cara dessa aqui, pintadinha, igualzinha. E pariu de novo. Essa Barreirita não tem condição, não. É uma máquina de povoar Goiás. Deixa eu lá cumprimentar ela. Barreirita, vem cá, minha filha. Ela é mansinha. Vem aí, Barreirita. Deus te abençoe, minha filha. Posso ver seu nenenzinho? Deixa eu ver ela. Não dá, vai ser tempestade. Porque ela nasceu num pé d'água aqui em Goiás, menino. Barreirita do céu, que trem mais bonito. Eu não aguento, não, Barreirita. Eu não aguento tanta beleza, não, minha filha. Gente, que vaca sadia. Você tá doido. Você é linda demais, Barreirita. Eu não aguento tanta beleza, não. Essa bezerra passou na filha da tempestade. Você mamou? Ah, eu tô mamando, né? Seja bem-vinda ao mundo, minha filha. Deus te abençoe. Deus te faça feliz. Como que você é linda desse jeito. Olha isso. Pintadinha. Ô, Barreirita. Você pariu a pintura de novo, hein, filha. Você é... Forte. Que mais bonito. E você é tempestade. Tem tempestade. Tá aqui, mamou. Mamou tudo. Ô, beleza. Tá tarde, Barreirita. Tudo bem? Você já tá querendo ir pro curral, né? Olhando pra lá. Você estranhou eu deixar você passar 24 horas com a tempestade? Hã? Vamos lá ver ela? Vamos, Barreirita. Vem comigo. Tempestade. Olha isso. Cara da chumbadinha. Meu Deus. Que trem mais lindo, Barreirita. Ô, nenê linda. Vamos pro curral, Barreirita? Tem que tirar esse leite seu. Levanta, nenê. Meu Deus do céu. Olha isso. Você já ficou muito tempo com a sua mãe, viu, tempestade? Agora tem que ir pro curral. Tem que começar a trabalhar. Entendeu? Você é linda demais, traindo. Credo. Como é que pode? Olha. Olha isso. Olha isso. Barreirita do céu. Você é magna de fazer menino bonito, hein? Vamos. Barreirita é um poço de humildade. Boa toda vai pro curral. Né, Barreirita? O que que foi, Sete Copas? Não é seu fim, não. Não é que você é doido. Vai pra lá. Ó, Sete Copas. Respeita a polícia, rapaz. Vem, Barreirita. Vamos. Vamos pro curral, vamos. Vamos. Tempestade, bora. Vamos, nenê linda. Vamos conhecer seus irmãozinhos lá, vai. Vai. Eu sei que a barreirita não vai ter leite, mas eu piei ela só pra ver se ela tem peito ainda que presta. Ó, um tem leite. Porque ela só tem dois peitos. Dois já perdeu. Deixa eu ver esse outro aqui. Tem. Tem os dois peitos ainda, graças a Deus. A bezerrinha conseguiu mamar só em um peito. Tá com fome, tempestade, hã? Hum. Hum. Tem gente Tem gente que me pergunta nos comentários Mas compensa ter uma vaca De 21 anos de idade Que já pariu 18 vezes Só por essa aqui Já compensa Ela cresci Vendo essa vaca aqui Mato não Essa aqui fica aqui até morrer Nunca que vá embora daqui Uma benção demais nas nossas vidas Barreirita está lá Bem lábendo o sal dela Nem preocupada com a bezerra Que ela já pariu tanto Que ela já acostumou com essa rotina Vamos lá mimar a bezerrinha agora Passar um remédio nela Criancinha, vocês conhecem seu irmãozinho? 37 Você viu seu irmãozinho? Viu? É linda, não é? Não, não é sua irmã Não, é sua prima, meu filho Desculpa Ela é irmã só da Da netinha Que eu sei a cabritinha É filha do pavão Mocinha Tempestade Tempestade Você é linda demais, Tempestade Quati Você gostou dela, Quati? Ela é linda, não é? Aí, ó Tempestade Esse aí é seu guardião Do curral Ele vai vigiar você aqui, viu? Não é, Quati? Esse Quati gosta de bezerrinho novo Você tá doido Outra aí, linda Gente, ela é Ela é muito parecida com a chumbadinha Eu vou botar uma foto das duas aí Pra se comparar Se parece, mas Ixi Ó esse tanto de nenézinho novo, meu Deus A sua chumbadinha Acho que era mais escura Cabritinha Você gostou da sua prima? Hum? Ela é linda, não é? Esse Quati gosta desses bezerrinhos Meu Deus Tempestade 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 E aí Mas é lindo de ver Toda pintadinha E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?